Olá, maravilindas do meu coração, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal Brechó Casa de Mãe. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo Elis, estamos aqui com o canal Brechó Casa de Mãe. O nosso Brechó Casa de Mãe é um brechó online, diretamente aqui de Guarulhos, fazemos envios para todo o Brasil. Se você não mora aqui no estado de São Paulo, pode ficar tranquila, você pode fazer o seu garimpo com a gente. Nós fazemos o envio pelos correios, tá bom? Você vai receber peças maravilhosas aí na sua casa, uma mais linda do que a outra. Aí você deve estar perguntando, mas Elis, como que eu faço para estar reservando as peças que você vai estar mostrando? Cada peça que eu vou mostrar aqui tem a sua numeração, tá? Então, se você gostou da peça, você vai enviar a numeração no meu WhatsApp, que eu vou deixar em algum cantinho aqui do vídeo, ou pode ser o print também, tá bom? E aí a reserva, gente, é feita por ordem de chamada, tá? Quem for me chamando primeiro, a mensagem que for chegando primeiro no meu WhatsApp, eu vou fazendo a reserva, tá? E a reserva também é feita mediante a pagamento. O pagamento tem que estar sendo feito no mesmo dia da reserva, ou no máximo no dia seguinte, para você garantir a sua peça linda, maravilhosa, que você tanto gostou. E nós trabalhamos também com o sistema de sacolinha, que é bem bacana. Dessa forma aí você consegue estar garimpando peças num vídeo, no outro vídeo, no próximo vídeo, você pode estar garimpando mais peças, a gente vai juntando na sua sacolinha, para que depois a gente faça o envio de uma só vez. Não precisa, toda vez que você garimpar, você está pagando frete, tá? Então, a gente vai juntando lá e depois você paga somente um frete. Então, super, super compensa. E essa semana também, gente, é uma semana muito especial aqui para o Brechó Casa de Mãe. Nós estamos completando aí dois anos com os vídeos aqui no YouTube. Então, eu estou muito feliz e muito, muito grata. Dia 21 de março, né? A gente fez aí, completou aí dois anos com os vídeos aqui no YouTube. E eu estou muito feliz, gente. Muito feliz e muito grata, de verdade, por ter cada uma de vocês aqui com a gente, desde o comecinho do vídeo, para você que chegou depois, para você que está chegando agora também. Então, eu sou muito grata, de verdade. Se você ainda não garimpou com a gente, nunca aí fez o seu garimpo, né? Eu tenho certeza que você garimpando com a gente, pode ter certeza, as peças chegando na sua casa, você vai querer garimpar novamente, viu? Porque aqui você vai encontrar uma peça mais linda do que a outra. A gente tem muito cuidado aí dos nossos garimpos, muita preocupação também, para que chegue tudo perfeitamente na sua casa e você continue comprando novamente com a gente, tá bom? E é isso aí, gente. Como que vocês estão, desejo que todos vocês aí estejam bem. Fico muito, muito feliz e muito grata mesmo de estar aqui com mais um vídeo recheado de peças lindas. Já fica aqui desde o comecinho até o final, porque eu te garanto, vai valer muito, muito a pena. Vamos começar com a primeira peça de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, já me chama no WhatsApp, que a gente vai se falando, tá bom? Vamos começar com a primeira peça de hoje. A primeira peça de hoje é essa regata de tricô maravilhosa. Olha a elegância dessa peça, gente. Ela tem essa golinha levemente alta, ela não aperta no pescoço, tá? Tem elastano, é um tricô com elastano. É uma peça, gente, de uma qualidade incrível, super combina com tudo. Ela é uma regata mais alongada, tá vendo? Ela é mais alongada. Você pode usar tanto por fora da calça ou do shorts também. Você pode usar por dentro. Ela é de uma marca muito bacana, que eu gosto muito, que é a Avihara também, ó. Uma peça excelente, gente, maravilhosa. Pra você usar sozinha, você pode usar com laser por cima, você pode usar com uma jaqueta também. Então, vale muito, muito a pena, gente. É uma peça maravilhosa, que eu tenho certeza que você vai amar. Peça número 1, ela vai de 92 a 100 de busto. E ela tá saindo 36 reais, essa regata maravilhosa, gente. Linda, 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 com bastante elastano. Ela vai vestir desde um tamanho M até um tamanho G, tá? Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva. Vamos agora para a peça número 2 de hoje. Gente, a peça número 2 de hoje é uma saia maravilhosa, linda. É uma saia nova, tá, gente? Sem uso. Ela é toda linda, começando pela cor. E esse modelo, com esses botões, todo com detalhe emmadeirado, tá vendo, ó? E ela tem bolsinho, gente, aqui na parte da frente dos dois lados, tá? Bolsinho funcional. Linda, gente. É uma saia maravilhosa. Ela é perfeita. Ela vai vestir em um tamanho M, tá? Um tamanho 40. Ela não é curta, tá? Ela vai ficar aí, ó, em cima do joelho, tá vendo? Pra mim, ela fica aí um pouco acima do joelho. Não é uma saia curta. É uma saia que você consegue usar com t-shirt, você consegue usar com uma camisa. Você pode pôr um salto, você pode pôr um tênis que vai estar super linda, super bem vestida. Então, tenho certeza que você vai aproveitar muito, muito essa saia, gente. Ela é perfeita, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ela é um tamanho 40, tá? Ela vai vestir um tamanho M. Linda demais, gente. Vale muito a pena. Peça número 2, ela vai de 76 a 80 de cintura, de quadril de 95 a 99, comprimento 49. E ela tá R$ 39,00. Essa saia maravilhosa. Uma saia nova, gente. Sem uso, tá? Um tecido muito gostoso e super mega confortável. Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 3 de hoje. Gente, a peça número 3 de hoje é um vestido lindo, 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 incrível. Olha a estampa dessa peça, gente. Eu fiquei encantada por ele. Ele é um tecido mais levinho, mais wallzinho e é de uma marca muito top, gente, que é a Cantão. Ó, tá vendo? É o Cantão. Vocês podem procurar aí que vocês vão ver quanto que custa, gente, um vestido dessa marca, viu? É uma marca muito, muito top demais. Mas ele tem aqui a plaquinha também da marca, ó. Um detalhinho bem bonito mesmo. Olha que lindo. E o botão, gente, é todo personalizado também com o nome da marca, tá? É a coisa mais linda do mundo. Ele vem com esse cordãozinho também que você pode estar ajustando na cintura, tá? Ele é maravilhoso, gente. Aqui na parte de baixo ele tem fogo, tá? Aqui na parte de cima ele tem uma leve transparência, mas é um vestido bem gostoso que você pode usar aí como vestido ou você pode usar também como uma saída de praia, tá? Uma marca muito, muito top, que é a Cantão. Olha essa estampa que linda, gente. Olha que graça. Tem uns pássaros, tá vendo? Maravilhoso, lindo demais. Peça número 3, ele vai de 112 a 118 de busto, de cintura de 88 a 102, de quadril de 114 a 122, comprimento 102 e ele tá 46 reais. Esse vestido maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? É uma blusa linda também. Essa cor maravilhosa que eu achei perfeita, gente. Muito elegante. Ela é uma regata que ela tem esse detalhe drapeado aqui na parte da frente e ela vem como se fosse uma ombreira aqui que dá uma sustentação na hora que veste. Não fica aquela coisa armada não, gente. Fica lindo. Ela é uma peça nova, tá? Maravilhosa aí pra você fazer vários looks lindos com ela. Tanto pra você trabalhar, pra você usar aí no seu dia a dia. Ela é maravilhosa, gente. Tanto pra você usar com uma calça jeans, com uma calça de alfaiataria, com uma bermuda também. Vai ficar muito, muito linda. Olha que charme que é essa peça, gente. Encantada, de verdade. Vale muito, muito a pena. Olha que linda. Peça número 4, gente. Ela vai de 112 a 117 de busto e ela tá 42 reais. Essa blusa maravilhosa, linda, linda, linda. Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vale muito, muito a pena. Vamos agora para a peça número 5 de hoje. Gente, a peça número 5 de hoje é uma calça. Toda linda também, toda maravilhosa. Eu achei perfeita essa estampa bem bonita, né? Um xadrez com floral que nunca sai de moda, né? A gente tá sempre aí usando. Tem bolsinho funcional também na parte da frente dos dois lados, tá? É uma calça com bastante elastano. Ela vem com passante, vem com cintinho também. Eu fiz um laço aqui, mas você pode fazer só um nozinho se você preferir, tá? Ela tem um caimento perfeito, gente. Olha que linda que ela é. Maravilhosa, um tecido bem gostoso, com bastante elastano. Na etiqueta fala que ela é no tamanho GG, mas ela vai vestir melhor aí no tamanho G, tá? Linda, gente. Linda, linda, linda. Eu vou passar a medida dela para vocês. Perfeita. Top demais. É para usar com várias cores de blusa também. Peça número 5, ela vai de 78 a 94 de cintura, de quadril de 102 a 109, comprimento 105. E ela tá 40 reais, essa calça linda, maravilhosa, para você arrasar aí nos seus looks, tá bom? Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva. Vamos agora para a peça número 6 de hoje. Gente, a peça número 6 de hoje é uma t-shirt toda linda, toda maravilhosa, que eu também fiquei encantada por ela, gente. Eu achei muito linda, tanto a cor como a estampa também que ela tem aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Dá uma olhada, fala se não é a coisa mais linda do mundo. Olha esse cachorrinho, gente, que coisa mais fofa. Linda demais, né? É uma peça que tá super nova, gente, super conservada, é uma peça bem coringa, que você consegue fazer várias combinações com ela, para usar tanto com bermuda, né, para você usar com calça, com saia, então vale muito a pena. Quanto mais t-shirt a gente tiver no nosso armário, melhor, né? Porque é uma peça muito, muito coringa, que a gente usa muito, muito, muito. Peça número 6, ela vai de 92 a 97 de busto e ela tá 36 reais, gente. Essa t-shirt linda, top, top, top. Se você gostou, já me manda lá, que eu faço a sua reserva, tá bom? Vale muito, muito a pena. Vamos agora para a peça número 7 de hoje. Gente, a peça número 7 de hoje é uma camisa mega linda, mega elegante. É uma camisa com essa estampa maravilhosa, super atemporal, que é a estampa de animal print, né, gente? É uma estampa aí que veio para ficar, você pode usar tanto no verão como no inverno, né? Olha que linda que é, olha a etiqueta dessa peça, gente, olha a elegância dela. E o detalhe que ela tem aqui, ó, essa parte aqui da manga, ela tem um detalhe em suede, ó, é toda em suede. Olha a lindeza dessa peça, você pode ajustar mais a manguinha aqui, deixar mais justa, deixar mais solta, né? Ela é top demais, até aqui por dentro o acabamento dela também, ó, é todo em suede. Linda, gente, linda demais. É uma peça muito top aí para você trabalhar, para você sair super elegante e de ótima qualidade, tá bom? Peça número 7, ela vai de 97 a 101 de busto e ela dá 39 reais. Essa camisa linda, maravilhosa para você arrasar aí nos seus looks, tá bom? Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva. Vamos agora para a peça número 8 de hoje. Gente, a peça número 8 de hoje é o macacão maravilhoso. Um macacão longo, olha o charme que é essa peça, gente. Olha o caimento que tem esse macacão. Eu achei a coisa mais linda, na hora que eu vi, eu já garimpei, porque eu falei, não, essa peça eu tenho que levar. Ele é perfeito, gente, ele é muito bonito e é de uma marca que eu gosto muito, que é a Marfino. Ele é um tamanho GG, ele tem um tecido todo canelado, tá vendo? Então, como vocês podem ver, é um tecido, gente, maravilhoso, de ótima qualidade, tá? Ele tem esse detalhe bem bonito aqui também, na manguinha, que dá todo charme e elegância na hora que você veste. Tem esse detalhe aqui na gola também, muito lindo, gente. E aqui na parte de trás ele tem um leve decote, tá bem leve mesmo. Ele tá praticamente novo, esse macacão, gente, em perfeito estado. Ele é um tamanho GG, tá? Tem bastante elastano, mega confortável, dá pra você usar com salto, dá pra você usar com um tênis também, vai ficar super lindo. Uma sandália, então é uma peça que você vai aproveitar muito, muito, muito por onde você for, tá bom? Eu vou passar a medida dele pra vocês, gente, é a coisa mais linda do mundo, bastante elastano, super mega confortável. Peça número 8, ele vai de 108 a 115 de busto, de cintura de 90 a 102, de quadril de 108 a 115, de comprimento 145 e ele tá 64 reais. Esse macacão maravilhoso, lindo, 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 pra você arrasar e ir por onde você for. Macacão é super coringa, né, gente? É uma peça que vale muito a pena, a gente tem no nosso armário. Vamos agora para a peça número 9 de hoje. Gente, a peça número 9 de hoje é uma camisa linda, maravilhosa, toda elegante e toda charme. Sem contar a combinação das cores, que super combina, que é o verde com o laranja, né? Eu fiz uma amarração aqui na parte da frente, você pode usar ela assim, ou você pode usar ela longa também, tá, gente? Linda, linda, linda. É uma peça nova, sem uso, pra você trabalhar, pra você sair, vale muito a pena. Ela é um tamanho G, tá? Olha que linda que ela é, gente, maravilhosa, né? Vou passar a medida dela pra vocês. Peça número 9, ela vai de 100 a 103 de busto, e ela tá 39 reais. Essa camisa é maravilhosa, pra você usar com uma calça branca, vai ficar linda, uma calça jeans, uma calça nude. Então, vale muito a pena, gente, também uma calça preta, né? Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Gente, vamos agora para a peça número 10 de hoje. Hoje, a peça número 10 de hoje, é uma calça maravilhosa, linda, linda, linda. É uma calça levemente flare, tá, gente? É uma calça incrível demais. Ela é dessa marca aqui, ó, fala que ela é um tamanho 50, gente, mas ela vai vestir melhor aí no tamanho 48, tá? Olha que charme e elegância que é essa peça. Ela tem bolsinho funcional, aqui na parte da frente, dos dois lados, é uma calça de alfaiataria de ótima qualidade. Gente, o tecido dela é bem encorpado, ele lembra até um suede, mas não é um suede não, tá? Ele lembra, assim, é bem encorpado, então é maravilhosa demais pra você arrasar aí nos seus looks. Calça dessa cor, né, gente, é super coringa. A gente consegue fazer aí várias combinações, vários looks lindos, tanto com laser, com camisa, com t-shirt. Então, vale muito a pena. Ela tem bastante elastano, é super mega confortável, gente, linda, linda, linda. Dá pra usar com cintinho também, fica top. Vou passar a medida pra vocês, tá bom? Peça número 10, ela vai de 98 a 103 de cintura, de quadril de 115 a 120, de comprimento 114, e ela tá 56 reais. Essa calça maravilhosa, é uma calça pra você ter pra vida, gente. É um acabamento perfeito, perfeito, perfeito. Linda, linda, linda. Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vale muito, muito a pena. Vamos agora pra peça número 11 de hoje. Gente, a peça número 11 de hoje é uma peça linda, maravilhosa. É um tricô novo, tá, gente? Sem uso, nessa cor linda, que é esse tom de amarelo perfeito. Eu achei, gente, incrível o desenho da trama do tecido, né? Olha a perfeição, gente. Aqui é um desenho, aqui é outro, e assim vai. Aí, você vê aqui a parte de baixo, olha esse acabamento, que coisa mais linda do mundo, gente. É uma perfeição. Top demais. Vale muito a pena. Ele vai mexer no tamanho M, tá? É lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Dá pra fazer várias combinações. Você pode colocar uma camisa e jogar ele por cima também, deixar a gola da camisa aparecendo. Fica linda demais. Pode usar aí por cima de um vestido mais justinho também. Usar com uma calça jeans, uma calça de alfaiataria. Não vai faltar oportunidade pra você usar esse tricô maravilhoso, gente. Lindo demais. Top, novo, tá? Sem uso. Essa número 11. Ele vai de 90 a 100 de busto e ele tá 42 reais, gente. Esse tricô maravilhoso, com essa perfeição incrível de lindo, tá bom? Olha a manga. Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva. Ele tem elastano, tá, gente? Muito top mesmo. Vale muito a pena. Vamos agora para a peça número 12 de hoje. Gente, a peça número 12 de hoje é o vestido. Lindo, lindo, lindo. Começando por essa estampa que eu achei incrível também. Olha o caimento que tem, gente. Esse vestido. Um tecido bem gostoso, geladinho também, maravilhoso. Ele é um vestido, gente, transpassado, tá? Vestido estilo envelope, né? Você pode ver que ele é transpassado, mas ele não é aberto. Aqui na lateral ele é fechado, tá? Então, ele não fica abrindo. E aí, ele vem só com essa parte aqui por cima transpassado. Olha que lindo, ele tem esse detalhe aqui bem bonito, ó. Uma graça, gente. Essa peça é muito, muito bonito mesmo. Uma peça aí para você arrasar. A manga mais alongada também. Um caimento perfeito, maravilhoso. Vou passar a medida dele para vocês, tá bom? Na etiqueta eu falei que ele veste um tamanho extra G, mas eu acredito que ele vai vestir melhor aí no tamanho GG, tá? Peça número 12. Ele vai de 109 a 114 de busto, de cintura de 109 a 114, de comprimento 104 e ele tá 49 reais. Esse vestido maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Para você arrasar nos seus looks, tá, gente? Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva. Olha a lindeza, gente. Maravilhoso, né? Top, top, top. Vamos agora para a peça número 13 de hoje. Gente, a peça número 13 de hoje é um tricô lindo. Maravilhoso também. Eu fiquei encantada por essa peça, gente. Achei incrível demais. Olha o detalhe que ele tem aqui na manga. É muito top, né? Esse detalhe que ele tem aqui na barra também, ó. O desenho da trama do tecido. E é o mesmo desenho que ele tem na manga. Essa peça é uma peça nova, tá, gente? Sem uso. Maravilhoso. Lindo. Combina com tudo, né? Dá para fazer várias combinações lindas com ele também. É um tricô top. Dá para perceber, né, gente? A delícia que é o tecido dele, ó. De tocar. É maravilhoso. Perfeito, gente. Peça número 13. Ele vai de 100 a 109 de busto e ele está 42 reais. Esse tricô lindo, lindo, lindo. Se você gostou e é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vale muito a pena. Gente, é uma peça para a vida também. Vamos agora para a peça número 14 de hoje. Gente, a peça número 14 de hoje é uma peça incrível de lindo também. Eu fiquei encantada por esse blazer, gente. Achei maravilhoso. É uma peça linda, diferenciada, de ótima qualidade. Um acabamento perfeito também. Olha essa gola, que coisa mais linda, gente. Ele é da marca Uva Doce, tá? E ele tem esses botões, gente, que é a coisa mais linda. O botão todo encapadinho com o mesmo tecido, né, do blazer. E ele vem com esse detalhe preto também que dá uma modelada na cintura, né, gente? Acaba afinando a nossa cintura, deixando mais modelada. Fica super lindo. Aqui atrás também ele é todo liso, ó. É uma peça linda. É para você usar tanto ele fechado, tá? Ou você pode usar ele aberto também. Vou mostrar aqui ele abertinho como que ele fica, tá? Olha ele aberto, gente. Como que vai ficar lindo também, ó. Tá vendo? Maravilhoso. Ele é todo forrado. Olha o acabamento que ele tem por dentro. Perfeito, né? É uma peça perfeita que vai valer muito a pena para você usar com uma calça jeans, para você usar com uma calça de alfetaria, para você usar por cima de um vestido ou com uma saia também. Vale muito, muito a pena. Ele vai mexer em um tamanho G, tá, gente? Na etiqueta fala que ele é um tamanho 46, mas ele não veste um 46, não. Ele vai mexer em um tamanho G, tá? Peça número 14. Ele vai de 102 a 107 de busto e ele está 54 reais. Esse blazer lindo, maravilhoso, incrível. Se você gostou e é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vale muito, muito a pena. Vamos agora para a peça número 15 de hoje. Gente, a peça número 15 de hoje é uma calça jeans, que não pode faltar dos nossos garintos também, né, gente? Maravilhosa, incrível de linda. Deixa eu mostrar para vocês essa cor aqui, essa lavagem super moderna. É uma calça nova, tá, gente? Sem uso. Ela tem esses press pontos aqui que super combina com jeans também. Tem esse botãozinho dourado, né? Tem um escrito aqui na parte de dentro da marca da calça também, gente. Ela é maravilhosa. É um jeans muito gostoso, gente. Com bastante elastecimento, fica tão confortável. Eu provei ela e eu não queria tirar mais. de tão gostosa que ela fica no corpo, de verdade. E olha atrás os bolsos, gente. Que coisa mais linda com bordados. Eu amo calça que tem esses bordados aqui, gente. Eu acho que deixa a peça ainda mais linda, valoriza mais a peça, né? Deixa a peça super elegante. E olha essa etiqueta. Que coisa mais linda. Fala aí para mim, gente, se é ou não é a coisa mais rica do mundo. Tamanho 38. Ela é uma calça levemente flare, tá, gente? Ela não fica muito aberta, não. É maravilhosa, linda, gente. Vale muito a pena. Eu vou passar a medida para vocês. Peça número 15. Ela vai de 74, 80 de cintura, de quadril de 95 a 98, comprimento 111. E ela está 40 reais, essa calça nova, tá, gente? Tenho certeza que você vai aproveitar demais essa peça. Ela é incrível de linda e muito confortável também. Vamos agora para a peça número 16 de hoje. Gente, a peça número 16 de hoje é essa blusa que eu achei maravilhosa também. Linda, linda, linda. Olha o caimento que tem essa peça, gente. Aqui na parte da frente ela é estampada. Aqui na parte de trás ela é lisa, tá? Super bonita. É de uma marca que eu gosto muito. Ó, tá vendo? Ela é dessa marca aqui, gente, que é a Marguerite. Ó, Marguerite, eles trabalham com plus size, tá, essa marca? Fazer umas roupas lindas aí de plus size. E ela tem essa estampa bem bonita também, gente. Olha que linda. A combinação das cores também ficou perfeita. Maravilhosa. Tem um caimento muito top também. Peça número 16. Ela vai de 118 a 130 de busto. E ela está 39 reais. É uma blusa nova também. Uma peça sem uso, tá? Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 17 de hoje. Gente, a peça número 17 de hoje é uma blusa também maravilhosa. Incrível, incrível de linda. É de uma marca que eu gosto muito, gente. É uma marca muito top. Vocês podem procurar aí, que é a Blessed, ó. Tá vendo? A Blessed tamanho M. Ela tem aqui até a plaquinha da Blessed também, ó. Olha que charme. Tá vendo a plaquinha aqui, ó? Linda. O tecido dela é um tecido bem encorpado, bem gostoso, com bastante elastano mesmo. É uma peça incrível que você consegue usar, fazer várias combinações, né, com look também. Olha que linda que ela fica, gente. É top demais. Uma peça aí para você usar muito, muito, muito. Fica super linda e super confortável. Ela tem também a própria estampa. É uma estampa própria, tá, gente? Da Blessed. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá bem pequenininho, ó. Mas é escrito aqui o nome da marca na estampa também. Então, vale muito a pena. Vou passar a medida para vocês. Peça número 17. Ela vai de 94 a 100 de busto. E ela tá R$36,00, essa blusa linda, maravilhosa, da Blessed, tá bom, gente? Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 18 de hoje. Gente, a peça número 18 de hoje é essa calça verde linda, maravilhosa. Uma calça de alfaiataria da Zara, tá, gente? Top, top demais. Deixa eu mostrar aqui a etiquetinha para vocês. É uma calça da Zara, tá? Ó, Zara Brasil. Ela vem com esse detalhe aqui, com esse zíper bem bonito na cor prata também. E aqui na perna, gente, ela tem um zíper também, ó. Vendo? Ela tem um zíper da própria cor do tecido mesmo, que é um tom de verde. E ela tem esse friso aqui, bem bonito também, para deixar a peça ainda mais linda e mais elegante. Deixa eu colocar aqui na minha frente para vocês verem. Olha o charme que é essa peça, gente. Uma cor que você consegue usar aí com várias cores de blusa, várias cores de camisa também. Ela é maravilhosa. Tem elastano, tá? Muito, muito top e muito elegante também. Linda, linda, linda. Vale muito a pena. Peça número 18. Ela vai de 82. É 86 de cintura, de quadril, de 98 a 102. De comprimento, 93. E ela está 49 reais. Essa calça linda, maravilhosa. Ela vai vestir um tamanho 40 e um tamanho 42, tá? Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, gente. Linda, linda, linda. Vamos agora para a peça número 19 de hoje. Gente, a peça número 19 de hoje é uma camisa toda linda também. Com esse tom de amarelo. Maravilhosa, gente. Um tecido bem levinho, bem fresquinho mesmo. Eu achei perfeita. Tão linda na hora que eu peguei, gente. Eu achei maravilhosa. Ela tem esses botõezinhos aqui, ó. Que é a coisa mais linda. Todo douradinho, tá vendo, ó? Olha a elegância desse botão, gente. Muito top demais. Ela é bem fresquinha, bem gostosa. E olha a manguinha. Que dá todo um charme e elegância, né? Na hora que veste. É muito linda, gente. O único detalhe que ela tem aqui, ó. Que eu não tinha visto só quando a gente estava passando, né? Que a gente viu. Ela tem uns furinhos aqui, ó. Na barra. Bem pequenininho, tá vendo, ó? Esses furinhos aqui na barra. Mas quase não se percebe, tá, gente? A gente percebeu aí mesmo na hora que a gente estava passando. Quando eu garimpei, eu nem vi que ela tinha esses furinhos, gente. Mas vale muito a pena, viu? Você pode usar por dentro da calça. Ou fazer uma amarração na frente que nem vai aparecer, tá bom? Vou passar a medida dela pra vocês. Peça número 19, ela vai de 113 a 117 de busto. E ela tá 18 reais, tá bom, gente? Por conta desses furinhos aqui. Se você gostou e é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 20 de hoje. Gente, a peça número 20 de hoje é uma peça linda. Maravilhosa. Super, mega, elegante. É esse colete, gente. Alfaiataria. Tamanho pezinho. Se você usa um tamanho pezinho aí, vale muito a pena. Olha o detalhe lindo que ele tem na gola. Uma estampa maravilhosa também. Ele tem esse botão aqui, gente, ó. Que é um botão de pressão, tá vendo, ó? Você deixa ele fechadinho. E ele vem com essa fivela aqui também. O que você pode regular, modelar aí na cintura da forma que você quer. Ou você pode usar ele aberto também. É uma peça que você consegue usar sozinho. Você consegue usar por cima de uma blusa de mangalonga. Você consegue usar por cima de um vestido mais justinho também. Por cima de uma t-shirt aí, toda básica. Fica lindo, gente. Olha quem ficou até com a calça rosa também. Maravilhoso. Uma saia também vai ficar muito bonito, gente. Ele é uma peça nova, sem uso, tá? Top demais. Lindo, lindo, lindo. Peça número 20. Ele vai de 89 a 93 de busto. E ele tá 42 reais, gente. Lindo, lindo demais. Esse colete maravilhoso. Se você gostou e a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vale muito, muito a pena. Vamos agora para a peça número 21 de hoje. Gente, a peça número 21 de hoje é uma calça linda também, que eu fiquei encantada por essa peça. Olha a lindeza dessa calça, gente. Ela é toda azul marinho. O tecido dela é um tecido bem encorpado, com bastante elastano, tá? Ela tem esses botões aqui, ó, todo lindo também. Tanto de um lado como de outro, tá? Tem um botão aqui também na parte da cintura. Ela é uma calça mais sequinha, tá? Ela fica mais justinha na perna. Aqui na parte de trás, ela tem bolsinho funcional. Você abre aqui, ó, e aqui é bolsinho funcional, tá? É uma calça muito linda, muito confortável e elegante para a gente usar no nosso dia a dia, para a gente trabalhar, para a gente sair também. Então, é uma peça que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer vários looks maravilhosos com ela, gente. Porque vale muito, muito a pena. Linda, linda, linda. Com bastante elastano. Peça número 21, ela vai de 80 a 86 de cintura, de quadril de 95 a 99, de comprimento 102 e ela dá 40 reais. Essa calça é linda, maravilhosa, para você arrasar aí nos seus looks, tá bom? Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva. Vamos agora para a peça número 22 de hoje. Gente, a peça número 22 de hoje é um macacão incrível de lindo, maravilhoso. Olha a elegância dessa peça, gente. É um macacão longo, tá? Da Shein. Olha que top, olha o caimento que tem essa peça, gente. Incrível. Com essa cor maravilhosa, super mega elegante. Ele tem uma alça só, né, gente? E aqui ele tem essa parte maravilhosa que dá toda elegância. Fica lindo, lindo no corpo a hora que a gente veste. Olha para isso, gente. Eu achei incrível de lindo. Ele é um macacão da Shein, tá? Ele tem esse zíper aqui que super facilita na hora de você vestir. Aqui ele vem com esse drapeado maravilhoso que enriquece a peça, deixa a peça super mega elegante, gente. É uma peça incrível de linda. Maravilhosa. Ele é mais soltinho mesmo, tipo um macacão pantalona, tá? É uma peça aí para você ter para a vida também, gente. Ele é muito lindo. Muito, muito incrível. Deixa eu mostrar a etiquetinha aqui para vocês. Ele é da Shein, tá? Mostrando aqui a etiquetinha para vocês. Maravilhoso, gente. Uma peça linda e muito, muito elegante. Vou passar a medida dele para vocês, tá? É um macacão novo, gente. Vale muito, muito a pena. Peça número 22. Ele vai de 100 a 104 de busto, de cintura de 82 a 88, de quadril de 103 a 108, comprimento 155. E ele está R$ 69,00. Esse macacão maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Dá Shein, tá? Se você gostou e é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva. Vale muito, muito a pena. Vamos agora para a peça número 23 de hoje. Gente, a peça número 23 de hoje é uma camisa maravilhosa. linda, linda, linda. É uma camisa de veludo, tá, gente? Vou chegar bem pertinho aqui para vocês conseguirem entender a lindeza dessa peça, olha. É uma camisa de veludo. Ela tem todo um... Na própria estampa dela, como se fosse um detalhe em alto relevo, tá? É uma peça maravilhosa, gente. Com uma qualidade incrível. Ela tem punho na manga. É uma peça da Companhia da Moda, tá, gente? Tamanho GG. Maravilhosa. Uma camisa incrível de linda. Super, mega, maravilhosa, gente. É incrível a lindeza, o tecido, o acabamento dessa peça. É muito top. Para você fazer vários looks lindos com ela, para você usar com uma alegre, vai ficar linda também aí com uma bota, né? Uma bota de cano curto. Para você usar com uma calça de alfaiataria. Então, não vai faltar looks para você montar com essa camisa de veludo maravilhosa. Linda, linda, linda. Eu vou passar a medida para vocês. Peça número 23, ela vai de R$115,00 a R$122,00 de busto. E ela está R$42,00. Essa camisa maravilhosa. Linda, linda, linda. Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Incrível, gente. Vale muito, muito a pena. Vamos agora para a peça número 24 de hoje. Gente, a peça número 24 de hoje é um vestido encantador de lindo. É um vestido todo em poá, gente. Olha o caimento que tem essa peça. Ele tem um leve plissado aqui na saia, tá vendo? Na hora que você veste no cabide, ele fica assim, imagina no corpo. Vou chegar mais pertinho para vocês verem. Acredito que seja aí uma peça importada, tá? Ele é maravilhoso. Ele tem esse detalhe aqui lindo também, gente. Ó, metal, né? Ele vai vestir em um tamanho G, tá? Tem um leve decote aqui também. É um vestido novo, tá, gente? Sem uso. Lindo, lindo, lindo. Incrível. E de poá, né, gente? Poá nunca sai de moda. É super atemporal. Ele é um comprimento midi, tá? Comprimento midi. Lindo, lindo, lindo. Tem elastano, tá? É uma peça com elastano maravilhoso, incrível, gente. Vale muito, muito a pena. Vou passar a medida para vocês. Peça número 24. Ele vai de busto, gente, de 102 a 107. De quadril, de 103 a 110. De cintura, de 85 a 94. Comprimento, 118. E ele tá 54 reais. Esse vestido maravilhoso. Um vestido lindo para você arrasar e ter pra sempre aí no seu armário, tá? Gente, uma peça super atemporal que nunca sai de moda. Então, vale muito, muito a pena. Vamos agora para a peça número 25 de hoje. Gente, a peça número 25 de hoje é uma peça linda também. Maravilhosa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha o detalhe que tem essa peça, gente. Eu achei ela incrível. Ela é da Marfino também. É um tamanho M, tá? Linda, linda, linda. Ela tem uns bordados aqui, ó, na parte da frente, tá vendo, ó? Bordado mesmo, em alto relevo. Achei super diferente. Ela tem bordado aqui na manga também e tem bordado aqui na barra também, tá, gente? Ela tem essa cor aí de salmão. O salmão bem clarinho e ela tem essa manga toda piçada também. Linda, linda, linda. Uma peça bem bacana aí pra você ter aí no seu armário e fazer vários looks lindos com ela, tá bom? Ela vai vestir aí no tamanho M, gente. Linda, linda, linda. Vou passar a medida dela pra vocês. Peça número 25. Ela vai de 95 a 100 de busto e ela tá 34 reais. Essa blusa linda pra você arrasar aí nos seus looks, tá bom? Se você gostou, já me manda lá que eu faça a sua reserva, tá bom? Uma graça, gente. Vamos agora para a peça número 26 de hoje. Gente, a peça número 26 de hoje é uma blusa. É uma camisa, na verdade, né, gente? Muito linda também. Com essa cor maravilhosa, super coringa, que combina com tudo. O que eu gostei bastante dela foi esse tecido que eu achei muito diferenciado, tá vendo? Ele é todo quadriculado. Na própria cor também tá a camisa e ele tem como se fosse uma estampa também em alto relevo, gente. Maravilhoso. Tem esses botõezinhos todo dourado também. E a manga mais larguinha também, gente. Ele tem elástico aqui na manga que dá todo o charme que você pode subir, deixar ela mais fofinha no braço. Fica linda demais. Tá super nova, super conservada, tá, gente? Ela é dessa marca aqui, ó, que eu gosto bastante também, ó. Ela é um tamanho 44. Ela vai mexer em um tamanho GG, tá, gente? Maravilhosa. Linda demais. e muito elegante. Vou passar a medida dela pra vocês. Peça número 26. Ela vai de 112 a 118 de busto e ela tá 42 reais. Essa camisa linda, linda, linda. Tenho certeza que você vai aproveitar muito, gente. Fazer vários looks lindos com ela, tá bom? Se você gostou e é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva. Vale muito, muito a pena. Vamos agora para a peça número 27 de hoje. Gente, a peça número 27 de hoje é uma peça linda, incrível, maravilhosa. Essa bolsa, gente, toda linda, toda charmosa e toda elegante. Vou chegar bem pertinho aqui pra vocês verem. Olha a lindeza dessa peça, gente. Ela é dessa marca aqui, ó. É muito top mesmo. Ela vem com essa fivela aqui, ó, toda linda, né, que ele roda aqui, ó. Que dá todo o charme e elegância na peça. Vem com esse detalhe da mão que você pode usar ela somente na mão e você pode tirar a alça aqui e usar ela somente na mão também. Ela tem aqui na parte de trás esse bolsinho também, gente, maravilhoso. Ó, até o detalhe do puxante é personalizado também. Ela tem esse bolsinho aqui, ó, muito top. Linda, linda, linda. É uma peça incrível, gente, maravilhosa. Eu vou mostrar dentro pra vocês. Eu fiquei encantada. Vocês sabem que eu só trago bolsa aqui pra vocês, gente, quando eu sei que vale a pena, quando realmente é uma bolsa que vocês vão usar muito, muito, muito. Olha como ela é linda, gente, aqui na parte de dentro, tá vendo, ó? Deixa eu tentar mostrar melhor aqui pra vocês. Ela vem com esse bolsinho aqui, ó. Tem outro bolsinho aqui também. E ela tem o bolso aqui também de zíper, ó. Tá vendo, ó? Bolso de zíper aqui também pra você colocar celular, colocar documento, outra coisa que você queira pôr. Ela tem, gente, ela é funda, tá? Assim, então, ela cabe bastante coisa. Cabe bastante coisa mesmo. Então, é uma bolsa bem prática pra você trabalhar, pra você sair, né? Dá pra você usar em várias ocasiões aí, gente. Várias situações, de verdade. É uma peça incrível, maravilhosa e muito elegante. Ela vem com essa alça também que você pode usar aí transversal e ela vem com essa fivela que você pode regular a altura que você quer usar, tá, gente? Eu vou colocar aqui, ó, só pra vocês terem uma noção da lindeza e elegância que é essa peça, gente. Olha que linda. Fala sério. Se é ou não é a coisa mais linda e mais rica do mundo, ó. Mega elegante. Uma bolsa super estruturada mesmo, ó. Linda, linda, linda. E com essa combinação das cores também ficou perfeito, né? No dourado com preto. Top, gente. Vale muito, muito a pena. É uma bolsa aí que vocês vão usar muito. Tanto pra você trabalhar, pra você sair. É top demais. Peça número 27, gente. Ela tá saindo R$ 79,00. Essa bolsa linda, 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 linda. Que eu tenho certeza que você vai arrasar e por onde você for, tá bom? O zíper super estruturado também, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Linda, gente. Vale muito a pena. Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Top, top demais. Maravilhinhas do meu coração. Essa camisa também que eu tô usando aqui no vídeo de hoje faz parte do nosso Freixó Casa de Mãe também. É uma camisa incrível de linda. Olha a manga dessa peça, gente. Ela é toda arrendada, como se fosse uma manga flare. Ó, como vocês podem ver aí, ó. Linda demais. Ela tem uma leve transparência, bem pouquinho mesmo. E aqui na parte da frente ela tem essa renda também, ó. Que é a mesma renda da manga, tá, gente? E aqui na parte de trás ela tem essa leve transparência. Eu coloquei por dentro da calça. Eu amo usar camisa por dentro da calça, né, gente? Mas vocês podem estar usando ela aí mais longuinha também. Muito linda, super mega coringa. Ela vai vestir é um tamanho M, tá? Se você gostou ela tem a renda aqui também, ó. Na gola. Muito linda e muito elegante. Já me manda lá que eu te passo o valor dela direitinho, tá bom? Maravilhinhas do meu coração é isso aí. Foram todos os garimpos de hoje. Desejo muito aí que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem me chama no WhatsApp que a gente vai se falando, tá? A gente vai tirando todas as suas dúvidas aí. E eu quero agradecer mais uma vez pelo carinho e pela presença de cada uma de vocês aqui comigo. Quero agradecer pelo carinho. Quero agradecer pra você que sempre chega aqui até o final com a gente. É muito importante e muito gratificante ter cada uma de vocês, tá bom, gente? De verdade. Muito, muito obrigado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam das peças. Já deixa aquele like bacana também, gente. Pra que mais pessoas possam estar conhecendo o nosso trabalho também, tá bom? E se você gostou, chegou aqui e não é inscrito no nosso canal, já vai lá, ativa o sininho de notificação, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação na opção Todas pra que o YouTube possa te avisar todas as vezes que a gente subir os vídeos e você não perder as peças lindas que a gente traz aqui pra vocês, tá bom? Gente, muito, muito obrigada de coração. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada uma de vocês, tá bom? Um abraço bem, bem apertado. Um beijo no coração. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!